Salve rapaziada, trazendo aqui mais um vídeo E hoje eu vou tá mostrando aí mano Minha evolução nas intros Android Mostrando aí o quanto eu evoluí nas intros Só que tipo, não foi aquela evolução sabe Mas até que eu dei uma evoluída gente E eu vou tá mostrando aqui das piores pras melhores, beleza E antes de começar eu queria fazer um agradecimento A uma galera que eu conheci nessa comunidade de intro É um agradecimento do nada, mas é isso aí Então vai aí essa galera toda aí que tá aparecendo E eu devo ter esquecido de alguns, mas eu tentei lembrar de todos E eu quero tá agradecendo a todo mundo que apareceu aí É, porque eu conheci Todas essas pessoas são muito fodas É, mano É uma galera super gente boa, mano E eu não tenho muito a dizer, mas é isso aí, mano Vocês são muito fodas, tamo junto Então bora logo aí pra as intros E um feliz ano é tão Um feliz ano novo antecipado aí pra vocês E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, gente, esse foi o vídeo Eu tive que retirar algumas índices Que muitas que eu fiz foram pra mim mesmo E outras eram testes Então eu decidi retirar porque não precisava E eu decidi deixar mais as índices que eu fiz pra galera mesmo E é isso mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí Falou